Seja bem-vindo à centésima, sexagésima, sétima aula do curso de funções do canal Passo a Passo. Nesta aula, irei resolver este exercício que pede o seguinte, determina o conjunto verdade das inequações, do item A, B, C e D. Bom, antes de resolver esse exercício, eu tenho um recado aqui para deixar para vocês. Todo o conteúdo disponível neste canal é gratuito, mas se você desejar contribuir de forma voluntária com este canal, você pode contribuir nesta conta ou através do Apoia-se, cujo link estará na descrição deste vídeo. Agora, retornando aqui ao exercício, pede para descobrir o conjunto verdade das inequações. Vou começar aqui pela inequação do item A, x²-5 vezes x mais 6, maior que zero. Para resolver essa inequação, eu tenho que pegar a minha função aqui, destacar os seus coeficientes, calcular delta, depois calcular Bhaskara, as raízes através da fórmula de Bhaskara, e assim analisar onde é que eu vou ter correspondentes em y para os valores de x que serão maiores do que zero. Então, começando aqui, vou destacar os coeficientes. Coeficiente A é sempre o valor que multiplica a variável x que está elevado ao quadrado, portanto, A vale 1. Coeficiente B é sempre o valor que multiplica a variável x que não está elevado ao quadrado, portanto, AB vale menos 5. Coeficiente C é sempre o valor, a constante que não multiplica a variável nenhuma, é um número isolado sozinho. Pode ser positivo, pode ser negativo, pode ser uma fração, pode não ser. Ele é um elemento do conjunto dos números reais. Então, C aqui vale 6. Delta é igual a B ao quadrado menos 4 vezes A vezes C, portanto, vai ser igual a o quê? Menos 5 ao quadrado menos 4 vezes 1 vezes 6. Menos 5 ao quadrado, 25 positivo. Menos 4 vezes 1, menos 4 vezes 6, menos 24. 25 menos 24, 1. Delta vale 1. Por canto, agora eu posso aplicar Bhaskara, que diz menos B mais ou menos A ao quadrado de delta sobre 2 vezes A. Eu vou ter, portanto, menos menos 5, mais ou menos A ao quadrado de 1 sobre 2 vezes 1, que é o valor de A. Negativo vezes negativo, positivo, portanto, este negativo aqui, ele representa que tem menos 1 multiplicando B aqui. É menos 1 vezes B. B vale menos 5, portanto, é menos 1 vezes menos 5. Menos 1 vezes menos 5, 5 positivo. A ao quadrado de 1 é o próprio 1, portanto, vai ficar com 5 mais ou menos 1 dividido por 2. Para achar a primeira raiz, o que eu vou fazer? 5 mais 1 dividido por 2. 5 mais 1, 6, dividido por 2, 3. A segunda raiz, 5 menos 1 dividido por 2. 5 menos 1, 4, dividido por 2, 2. Sendo assim, este aqui vai ser o desenho da minha parábola, que representa a minha função. Vai ser uma parábola com a concavidade voltada para cima. Por que a concavidade voltada para cima? Sempre que meu coeficiente A for maior do que 0, ou seja, sempre que meu coeficiente A, que aqui vale 1, for um número positivo, eu vou ter uma parábola com a concavidade voltada para cima. Sempre que meu valor de delta for um número positivo, ou seja, for um número maior do que 0, sempre que ele for maior do que 0, eu tenho duas raízes diferentes. E eu vou ter esta configuração aqui, para qualquer x menor do que o valor da minha primeira raiz aqui, eu vou ter correspondentes em y positivo. Isso quer dizer o quê? Se eu botar aqui no x, na minha função, um valor menor que 2, eu vou ter um y positivo. Imagina o seguinte, imagina que eu bote aqui, no lugar do x, eu coloque 1, vai ficar 1 ao quadrado, menos 5 vezes 1, mais 6. 1 ao quadrado é 1, com 6, 7, menos 5 vezes 1, menos 5, menos 5, mais 7, 2. Isso quer dizer o quê? Quando x for igual a 1, y vai ser igual a 2. Qualquer valor que eu coloque aqui, que seja menor do que 2, até mesmo um número negativo, vai me dar um y positivo. Qualquer valor também que eu coloque, seja maior do que 3, também vai me dar isso. Assim sendo, o conjunto verdade aqui, desta inequação, é o quê? x pertence aos reais, tal que x tem que ser menor que 2 ou maior que 3. Por quê? Porque só abaixo de 2 ou acima de 3, que eu vou ter correspondentes maiores do que 0. ou seja, correspondentes em y, positivos. Se eu colocar um valor aqui, que esteja entre essas duas raízes, vou ter correspondentes em y negativo. Agora, item B, menos x ao quadrado, mais 6x, menos 8, maior que 0. O que eu vou fazer? Vou destacar os coeficientes A, B e C. Destaquei os coeficientes, calculo delta. Tanto eu vou ter 6 ao quadrado, menos 4, vezes menos 1, vezes menos 8. Menos 4 vezes menos 1, 4 positivo. 4 positivo vezes menos 8, menos 32. 6 ao quadrado, 36. 36 menos 32, 4. Aplico o básico, menos B, mais ou menos raiz quadrada de delta, sobre 2 vezes A. Então, vou ter menos 6, mais ou menos raiz quadrada de 4, sobre 2 vezes menos 1. Negativo vezes positivo, negativo. Menos 1 vezes 6 positivo, menos 6. Raiz quadrada de 4, 2. 2 vezes menos 1, menos 2. Portanto, menos 6, mais ou menos 2, sobre menos 2. A primeira raiz, portanto, vai ser menos 6, mais 2, dividido por menos 2. Menos 6, mais 2, menos 4. Menos 4, dividido por 2, dividido por menos 2, né? 2 positivo. Negativo, dividido por negativo, positivo. Tem aqui, ó, segunda raiz, menos 6 com menos 2. Menos 6, menos 2, menos 8, dividido por menos 2, 4 positivo. Se insendo, ó, eu vou ter essa configuração aqui. Parável com a concavidade voltada para baixo. Por que voltada para baixo? Meu coeficiente A é um número negativo, é menos 1. Sempre que meu coeficiente A for um número negativo, for um número menor que zero, a parável tem a concavidade voltada para baixo. E sempre que eu tiver essa configuração, ó, delta maior do que zero, é o que que eu vou ter? Duas raízes diferentes. Portanto, ó, delta maior que zero, A menor que zero, ou seja, A negativo, eu vou ter essa configuração aqui de gráfico. Antes da minha primeira raiz, correspondentes em Y negativo, após a minha segunda raiz, correspondente em Y negativo, entre as minhas duas raízes, correspondente em Y positivo. Exemplo, ó, tem aqui, ó, minha primeira raiz é 2, minha segunda é 4. Vamos supor que eu coloque 3 no lugar do X. Qual vai ser o valor de Y? Vai ficar o quê? 3 ao quadrado, 9. Com este negativo aqui, ó, que representa que tem menos 1 multiplicando, vai ter o quê? Menos 9. 6 vezes 3, 18. Menos 9 com menos 8, dá quanto? Menos 17. Menos 17 com mais 18, 1. Portanto, quando o X for igual a 3, Y vai ser igual a 1 positivo. Qualquer valor que eu coloque aqui, que esteja entre as minhas duas raízes, vai me dar um Y positivo. Agora, se eu botar um valor abaixo ou acima, vai me dar um Y negativo. Exemplo, ó, bota aqui um valor acima de 4, ó, bota o 5. 5 ao quadrado, 25, vezes menos 1, menos 25. 6 vezes 5, 30. Aí vai ficar o quê? Menos 25 com menos 8, dá menos 33. Menos 33 mais 30, menos 3. Ou seja, quando o X for igual a 5, Y igual a menos 3. Se eu botar um valor abaixo de 2, eu também vou ter um Y negativo. Assim sendo, ó, o que atende aqui a minha equação? Ela só pede valores maiores do que zero. Só vou ter valores maiores do que zero, ó, estando no intervalo aqui, ó, entre a minha primeira e a minha segunda raiz. Portanto, ó, X pertence aos reais, tal que X tem que ser maior que 2 e menor que 4. E pense no seguinte, ó, todos os valores que pertencem ao conjunto dos números reais, é, podem, fazem parte desta resposta, que todos os valores se estiverem neste intervalo. Portanto, ó, 3, 2,5, 1, 4, é, 2,8, 3,5, que é dentro do conjunto dos números reais, né, você tem números inteiros, você tem números decimais. Agora, prosseguindo, aí você tem números positivos e negativos, né, agora prosseguindo, ó, item C. X² menos 6x mais 9 maior que zero. O processo é o mesmo dos itens anteriores, ó, destaca os coeficientes A, B e C. Calculo delta, portanto, eu vou ter, ó, menos 6² menos 4 vezes 1 vezes 9. Menos 4 vezes 1 menos 4 vezes 9 menos 36. 6² é 36, 36 menos 36, 0. Aplico o básico, cara. Menos B mais ou menos raiz quadrada de delta sobre 2 vezes A. Vou ter menos, menos 6, mais ou menos raiz quadrada de zero sobre 2 vezes 1. Negativo com negativo, ó, positivo. Raiz quadrada de zero é o próprio zero. 2 vezes 1, 2. Portanto, a minha primeira raiz vai ser igual a 6 mais zero, divido por 2. Vai dar 6, divido por 2, dá 3. Segunda raiz, 6 menos zero, divido por 2. 6 menos zero, próprio 6. Diviso por 2, 3. Sempre que meu delta for igual a zero, a minha primeira e a minha segunda raiz serão iguais. As duas raízes são iguais. A primeira e a segunda raiz são iguais. Agora, eu tenho delta igual a zero, coeficiente A maior do que zero. Ou seja, eu vou ter uma parada com a concavidade voltada para cima, que só tem uma raiz em x, só tem um ponto onde ela toca no eixo x. E antes do valor da minha raiz, só tenho coeficiente em y positivo. Após a minha raiz, eu também só tenho valores correspondentes em y positivo para qualquer x. Se eu colocar aqui, ó, x igual a 4, eu vou ter y positivo. Bota aqui, ó, 4 no lugar do x, vai ficar 4 ao quadrado. 4 ao quadrado, 16. Menos 6 vezes 4, dá o quê? Menos 24. 16 mais 9, 25. 25 menos 24, 1. Ou seja, quando x for igual a 4, y vai ser igual a 1. Assim sendo, ó, o que atende aqui a minha equação? Ela só pede, ó, onde eu vou ter valores maiores do que zero. Sempre que x pertence aos reais, e x for diferente de 3. Por que diferente de 3? Porque se x for igual a 3, eu vou ter o quê? Vou ter zero aqui. Eu vou zerar. 3 é a raiz. Agora, qualquer valor, ó, antes do 3, ou maior do que 3, vai me dar um valor maior que zero. Agora, ó, item D. x ao quadrado, menos x mais 6, maior que zero. Coeficiente A, coeficiente B, coeficiente C. Calculo o delta. Menos 1 ao quadrado, menos 4 vezes 1, vezes 6. Menos 1 ao quadrado, 1 positivo. Menos 4 vezes menos 1, menos 4. Menos 4 vezes 6, menos 24. 1 menos 24, menos 23. O que isso quer me dizer? Delta negativo. Sempre que o delta é negativo, quer dizer que a minha função, ela não possui raízes. O desenho desta função, a parábola que eu apresento desta função, não toca no eixo x. Agora, meu A é maior do que zero. Meu A é positivo. Meu coeficiente A. Isso quer dizer o quê? Eu tenho uma parábola com a concavidade voltada para cima, que não toca no eixo x. E para qualquer valor, qualquer valor do conjunto aqui dos reais, eu vou ter o quê? Um x maior que zero. Bom, eu espero que vocês tenham entendido este exercício. Se vocês gostaram, deixe aí o seu like. Se gostou do canal, se inscreva. Tenha bons estudos. E até o próximo vídeo.